Salve rapaziada, eu sou o BBK, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação analisei de uma batalha cabulosa pra vocês Mas antes de mais nada, peço encaradamente o seu like e a sua inscrição no meu canal Porque esse é só o primeiro vídeo do dia e todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês Vocês devem estar estranhando que ontem eu falei que eu ia trocar de celular e botar uma câmera bem melhor aqui E na verdade eu não consegui ainda porque meu celular novo já está comigo Mas, né, eu tive que migrar, né, agora eu sou do time da maçã E essa porra dessa maçã é mó complicado pra passar as coisas pro computador E eu não tive tempo ainda de ver como é que faz Porque não tenho airdrop porque meu PC não é um Mac Também existem outras burocracias que impedem de você passar as coisas do celular pro computador Então eu ainda estou tentando descobrir Inclusive se você souber como fazer isso sem ser por drive Porque drive funciona mas demora muito Se você souber como fazer isso sem ser por drive Me fale que você vai salvar minha vida Enquanto eu não consegui achar um jeito rápido de eu fazer isso Eu tenho que gravar por esse celular Eu arrumei um cabo adaptado, vou ver se funciona, mas ele ainda não chegou Então, estou testando aqui, né Não sou familiarizado com a maçã Então, estou tendo dificuldades pra entender como funciona isso Então deixa o like e se inscreve aí Que quanto mais rápido eu conseguir resolver isso, melhor vai vir a qualidade pra vocês Porque a câmera do baguio é bom Só que é chato demais pra usar esse celular Enfim, mas bora pro vídeo O vídeo é uma batalha que muita gente me pediu Um cara no PV também me falou que está surpreso com a rima que o Barreto mandou Eu dei uma olhada nos comentários Falaram que ele mandou uma rima que ninguém nunca mandou na história Que é um bagulho surreal Estou curioso Falaram que é lá pro minuto 8 e pouco Eu vou ficar até de olho Pra quando eu chegar Porque eu quero ver que rima é essa Porque eu estou surpreso Então bora pro vídeo Deixa o like, se inscreveu Vamos ver que batalha foi essa aí Simplesmente coração Barreto vs Lili 3, 2, 1 Gritinho do Barreto O que? Dragão Guerreiro Imagina aí Eu não vi a batalha Agora você fica de lado É diferente Sou inteligente Isso é batalha de sangue Entendeu que relista o ranking Faça mensagem Não precisa de palanque Bom ataque Bom ataque De doido, né? Eu gosto disso É ótimo É o Leon faz porra nenhuma Equilibrado Talvez sim Talvez não Depois eu falo O BC O BC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer O BC O BC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Ou 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 Já falei que eu sou o Leon Nessa eu tô pondo pra caça Eu nunca fujo da briga Vai pegar nós e chega a regaça Você falou que é leão Só que a sua juba Você não arruma nada Pois a leoa Quem traz a comida E quem cria Das cria de casa Essa que é a parada Você tá ligado Na minha rima Não sai ilesa Assim como eu arranco cabeça Eu também boto comida na mesa E outra fita Você tá ligado Que eu falo Só pra plateia Leoa é toda mãe Que sem dinheiro Cria um filho E sustenta essa ideia Tá ligado Aburretíssimo Que não arrime em gatilho E quando eu faço freestyle É a mesma coisa Que pariu um filho Pois nessa saca Eu te falo agora Fica ali Se você acompanha Botei o verso Finalizei Toma aí a bênção da sua mãe Agora o Barretinho vai vir Cadê o Barretinho Vai Cadê o modo Barretinho Aí ó Vai vir satânico Vem Venha A dor que você sente Eu nunca vou sentir Mas sei que esse problema É gigantesco Eu entendi que você Para um filho Eu sou parteiro de mim mesmo Eu falei que eu sou leão Isso é verdade Nisso eu não errei Me sinto simba Mas na minha quebrada Os caras fumaram A pedra do rei Eu me sinto Rafiki Sou o próprio oráculo O próprio obstáculo E se a questão é hip hop Eu rimo pro povo Eu mostro meus tentáculos A diferença entre eu e você Isso eu vou ter que explicar Vou separar em um filho Isso eu não posso Infelizmente a genética Não vai deixar Isso é verdade Eu entendi a parada Sabe por que que eu já fico de exemplo Eu sou o caco E pros racistas Eu não sou má Nos dois sentidos faz tempo Os dois rounds Muito equilibrados Tem uma opinião oposta Ao público É Concordo Na minha batalha com o Guinho Por exemplo Não gritaram muito Eu vou deixar uma roupa Depois no comentário Da batalha Vocês dão atenção Doida Lili engraçada Senhorita Wadawell Deixa eu dar uma baixada Porque eu não gritar demais Não Desceram o monstro Não vai passar Vamos pra cima Vamos pra cima Levanta a mão Levanta a mão aí Vamos lá Desceram a casa Vamos lá Vamos 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 Os nascem pra contar a história Outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você nasceu para fazer Ou você nasceu para contar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mata ele caralho Mata ele caralho Mata ele caralho Cenote caralho Cenote caralho Oh 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 Da cicatriz eu trouxe o pus Eu entendi que sozinho ninguém se conduz Você entendeu que eu sou parceiro de mim mesmo Meu fistali é coeso Eu mesmo me dei minha luz Essa que é a parada Eu entendi que o peso que você carrega Eu não carrego Eu entendi e respeito sua missão Então se você vai falar Seu espaço de fala Meu espaço de fala é casal Minha desconstrução Minha desconstrução Nessa sala Eu sou de olho Que é o vental da rima do barrigo Quando eu renasci Quando eu me matei Fui a minha suicida E o meu próprio coveiro Mas sabe qual que É uma soda mesmo Até porque nessa daqui O meu verso conduz Eu também fui quem me deu A possibilidade de renascer E fui o meu próprio Jesus Eu tava do meu lado E me vi chorar Eu tava do meu lado Mas também me vi sorrir Eu me vi levantar Eu me vi cair No meu enterro eu não vou Mano eu preferi não ir Eu me matei Eu tinha outros rolê Outras coisas pra fazer Você tá ligado eu vou avante Fui meu próprio coveiro O meu próprio parceiro Mas por cemitério não Tinha coisa mais importante Tinha coisa mais importante sim Esse é o pensamento De toda nossa gente Eu lembro o quanto que eu me sentia Insignificante Quando colava na roda E ainda era adolescente Hoje em dia eles Tem que engolir E tem que reconhecer O que eu faço pela gente Porque eu já vi meu amigo Em frente e estrelas Mas o meu inimigo Tava dentro da minha mente Boa Boa construção Narrativa legal Tchau Que essa missão minha era falha Até porque nessa vida eu sei Que a gente só ganha Aquilo que trabalha E como eu não consegui matar O dentro da minha mente Eu aprendi a matar O que está à frente Na minha batalha Eu já quis tirar meu brilho Eu já mandei bem Já fui meu próprio trem E minha missão às vezes Foi me tirar do trilho Eu fui meu próprio parteiro E muitas vezes Não tinha inteiro Minha missão foi matar o próprio filho Você entendeu o que você falou Que quer matar Eu não quero me matar Tem vários em busca disso Realmente tem vários em busca disso Mas essa daqui é a diferença da Lili Vários tá na sua casa A busca de te matar A diferença entre eles É que hoje eu consegui Por isso eu te mostro Que na saga eu engatilho Já disse Você descarrilhou A Lili te pintou e te bateu Esse trem já saiu do tempo Vamos ver Você quer me matar Arrancar meu coração Me jogar para a copa E dentro de um caixão Você falou que você conseguiu Isso geral ouviu Você se prendeu na sua própria ilusão Eu ainda tô na frente Ainda tô respirando Ainda sou inteligente Ainda tô batalhando Ainda não é na sua frente O dentro eu tô mandando Você quer me matar Pode vir que eu tô esperando Boa 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 É isso, todo mundo ouviu. O barretinho é muito fofo, né? Aí, que bacalha chave, família. Eu não vou nem pedir barulho com a palminha, já valeu, certo? Barulho de quem começou pra quem terminou. Barulho e mão pra cima pra quem gostou das imãs de Barreto. Barulho e mão pra cima pra quem gostou das imãs de Lili. Passando bala na próxima fase. Faz barulho pra quem começou e faz barulho. É o H.C. Menino, viu? Barreto é monstro, cara. Parada é qual, família? É, construção foda. Eu, assim, ó, vou ser sincero. Pelo que estavam me falando, eu achei que era mais foda do que isso. Não quer dizer que não tenha sido foda. Obviamente, foi muito foda. Só que do jeito que me falaram e eu vi nos comentários, eu falei, mano... Porque eu já vi construções do Barreto mais fodas do que essa. Essa foi muito foda. Mas eu já vi construções dele mais foda. Então eu esperava mais, tá ligado? E não porque não foi bom, mas porque o Barreto a gente sempre espera mais dele. Ele é muito foda. O Barreto é um lindo do caralho. E a Lili também, senhor. O Adalel se apresentando muito, mano. A batalha é muito boa, cara. A batalha é muito boa. Os dois rimaram muito. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da plateia nos dois primeiros rounds. Eu acho realmente que deu o terceiro, mas eu acho que foi invertido, mano. Eu acho que assim, o Barreto fez um ataque bem legal. Falou muita coisa. E a Lili ficou um pouco redundante no primeiro. Não saiu muito daquilo do negócio da caça. Ele ficou muito preso naquilo. Ficou meio sem resposta, assim, eu achei. Então pra mim, o Barreto ganhou atacando. Só que aí depois ela veio um ataque muito cabuloso. E ele até respondeu bem. Só que eu acho que respondeu uma só. Depois ele já começou a ir pra outro negócio. Falou de tentáculo. Ele foi levando só na métrica ali, né. E no fim, ele até falou o bagulho lá do Caco. Mas pra mim, o primeiro round, tipo, ele foi muito bem. Atacou muito bem e ele ganhou. E a Lili perdeu o primeiro. No segundo, pra mim, a Lili atacou super bem e o Barreto perdeu o segundo. Pra mim, ambos ganharam atacando e deu o terceiro round. Pra mim, né. No terceiro. Cara, deu limite. Tipo, não tem como eu falar que não deu o Lili. O Barreto, ele fez duas rimas muito fodas aí no final. Só que ele travou duas vezes durante o round. E a Lili foi constante, tá ligado? Mas foi constante o round inteiro, mano. Não tem como não dar a Lili, saca? Barreto, rap, é rap. Mandou rap. Até umas horas. Barreto é rap, velho. Barreto é muito rap. Tá, porra. Esse moleque é zica. Até hoje eu não enfrentei ele, mano. Nem a Lili também. Eu fico indignado com isso, mano. Só que a Lili eu meio que aceitei que eu nunca tinha enfrentado ela. Porque ela era de Ribeirão, né. Agora ela tá aqui em São Paulo. Eu tenho que enfrentar ela. Agora o Barreto, mano. Porra, velho. O pior é que toda batalha que eu tô, esse moleque tá, mano. E eu não caio com ele, mano. Eu não caio com ele nunca, velho. Eu sinto que quando eu cair, mano, vai ser uma final de um evento importante. Sei lá. Valendo vaga pro regional da, sei lá. A norte mesmo, velho. Eu e ele na final. Faça alguma merda, assim. É um exemplo. Que não é possível, mano. Tantas primeiras fases. Eu não caio com esse cara nunca, velho. Segunda fase. Mano, que ódio, mano. E é sempre assim, ó. Quando eu tô na chave. Ou é eu, ou é ele que cai antes. Tipo assim. Nunca é no mesmo tempo também. Nesse caso foi no mesmo tempo. Foi ambos na primeira fase. Mas, ó. Se ele tivesse passado. Ele ia enfrentar o FLP. Se eu tivesse passado. Ia enfrentar o Apolo. Aí se eu passasse do Apolo. E ele passasse do FLP. Aí a gente se enfrentaria. Na semifinal. Tipo, olha aí. Que merda. É o caminho que ia ter que trilhar os dois. Os dois ia ter que tirar dois satanás. Depois dos dois primeiros. Que a gente já perdeu, né. Então eu não caio com o Barreto nunca. E a menina Lilith. Senhora Wadawell. Ela também, mano. Nunca rimei contra ela. Mas tenho curiosidade, mano. Porque ela tem um jeito interessante de rimar. É agressivo. Mas como a ideologia é muito forte. Eu gosto disso. O Barreto também é assim, na real, né. São desafios diferentes, mano. Eu acho que... Porra. Seria legal. Aliás, os dois poderiam fazer uma dupla. O Barreto e Lilith. Combinaria. Não sei se já existiu essa dupla. Mas... Poderiam fazer. Eu acho que combina os dois de dupla e batalha. Estilos parecidos. Cada um com o seu jeito de se comunicar. Mas... As rimas, as ideias são muito parecidas. Assim. Os dois são muito foda. E... Mano. Muito bom, mano. Batalha muito boa. Pra mim, dois a um Lilith. Mas o Barreto representou muito. Essa edição da Norte foi muito boa. Apesar de que eu concordo com a Lili. Não estavam gritando tanto pra algumas batalhas. Assim. Das que eu vi. Porque eu fui bebê e tal. Mas das que eu vi. O que não foi o caso dessa. Essa eu não tinha visto antes. Mas das que eu vi. Realmente não gritavam. E falando pela minha mesmo com o Guinho. Tipo. Se você ver a minha batalha com o Guinho. Foi uma batalha muito boa, velho. Os três rounds foram muito bons. E não teve tanto grito, mano. E eu não tô nem falando só de mim, não. Tô falando dele também. Ele mandou rimas muito boas. E não gritaram tanto. Tipo. Gritaram num nível muito normal, sabe? Eu acho que merecia mais. Então assim. Acho que as pessoas estão. Sei lá, mano. Não é só a Norte. Tá ligado? Todas as batalhas estão com isso. Um pouco assim. Aldeia. Ana Rosa. Todas as batalhas. Brasilãs. Ninguém tá gritando, velho. Sabe o que que é isso, família? Isso aí é um problema que tá acontecendo. Por dois fatores. Fator número um. MCs. MCs nunca gritam. MC. Pra quem tá ligado. MC quando tá na plateia. Ele só faz isso aqui, ó. Que é o famoso mostro dos dentes. Barulho de chapa. Fritando um ovo ali, né? Então o MC só faz isso. Ele não faz tipo. Só que a plateia. Ela se acostumou a rimas muito básicas. Então quando são rimas de um teor mais pica das galáxias. Eles ficam assim, ó. Que que é isso? Aí é foda. Porque uma plateia songa-monga. Junto com MC que não grita. Resulta em que? Charlie Chaplin. Só que, ó. Tá ligado? Aí é foda, né, mano? Porra. Porra. Quer me fuder? Me beija, carai. Enfim. Complicado. Não espero que gritem mais pras batalhas. É... É isso, gente. Que nem eu disse. Tô resolvendo os problemas aí pra ver se eu consigo em breve começar a usar a porra do... Do celular da massazinha. Pra eu poder ter um vídeo mais legal pra vocês aqui. Qualidade visual. Só que eu tô tentando descobrir ainda como faz pra passar pro computador. No caso, seria de um iPhone pro Windows. Se alguém souber um jeito de fazer isso. Pra vídeos longos, né? Vídeo de, tipo, até 20 minutos. Então não dá pra mandar por e-mail nem WhatsApp. Então se alguém... Até porque perderia a qualidade no WhatsApp. Então se alguém souber como mandar do celular pro computador. Sem ser por drive. Porque o drive eu sei que também dá. Mas demora muito. Então se alguém souber um jeito de mandar do celular iPhone pro Windows. Sem ser por drive. Por favor, me fala. Me chama no PV. Qualquer merda. Que vai ajudar muito. Fechou? Mas é isso, gente. Tem muito mais pra falar não. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal. E me segue no Instagram, Bruno Balweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.